1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Olha só o meu chipão O que posso fazer 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Olha só o meu chipão O que posso fazer Olha o passarinho Olha o passarinho Olha o passarinho Voa, voa Sem parar Olha só o meu chipão O que posso fazer Olha o passarinho Olha o passarinho Olha o passarinho Olha o passarinho Voa, voa, sem parar Olha o passarinho 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 Voa, voa, sem parar Olha o elefante Olha o elefante Olha o elefante Olha o elefante Com sua tromba Pra lá, pra cá Olha o elefante Olha o elefante Olha o elefante Take out Com sua tromba A transformação Deixa dentro Música Música